Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Landim, eu estou como professor de ukulele dentro do projeto de oficinas culturais da unidade de gestão de cultura aqui de um dia aí. Essa é a nossa aula número 13, né? A aula passada eu acabei errando falando que era a aula 13, mas não, a aula passada a aula 12, essa aqui sim é a aula número 13, tá bom? Nessa aula a gente vai trabalhar mais um pouquinho de teoria. Na aula passada a gente falou um pouco da relação do pentagrama, da pauta, da escrita com a relação o braço do instrumento, o diagrama, tablatura. Hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre a escala de dó escrita na pauta, no pentagrama, e também no diagrama do braço do nosso instrumento, tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, aqui é a escala de dó maior, né? Escrita tanto na tablatura, perdão, na pauta, no pentagrama, tá? Quanto na tablatura, que nada mais é que as cordas do instrumento, né? Usa corda sol, corda dó, corda mi, corda lá. A tablatura, a partitura aqui, a pauta, o pentagrama, né? A gente aprendeu na aula passada, que temos aqui, começando as linhas contando sempre de baixo para cima, tá? Sempre do grave para o agudo. linha mi, linha sol, linha si, linha ré e linha fá. Os espaços. Espaço fá, espaço lá, espaço dó e espaço mi, né? E quando eu não tenho mais linhas para escrever, eu tenho nota mais grave, né? Acabou minha linha aqui, a última linha que eu tive aqui é a linha mi. Depois eu vou escrever a nota ré ainda, né? Que está embaixo da linha mi. Porém, depois, não tinha como escrever mais. Então, o que eu faço? Eu acrescento uma linha suplementar, que tanto ela pode ser, né, inferior, como a gente está tendo aqui essa linha, que eu acrescentei para fazer a nota dó, quanto ela pode ser superior, né? Eu tenho aqui, a última linha que eu tenho é a linha, né, vai representar, a gente colocar uma nota aqui, vai ser a nota fá. Em cima dessa linha, eu ainda posso colocar a nota sol, só que depois se eu quiser escrever um lá agudo, né, mais agudo que esse daqui, eu preciso fazer uma linha suplementar. Aí eu faço uma linha suplementar e faço a nota. E assim por diante, toda vez que aparecer e precisar de nota mais aguda e eu não tenho mais espaço nem mais linha, eu vou fazer uma linha suplementar, eu vou colocar a nota ou na linha ou nesse espaço aqui, tá? Suplementar. Tanto, né, inferior quanto superior. E foi o que eu fiz aqui na escala de dó. Então, temos aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. No instrumento aqui na tablatura é a mesma coisa, ó. Só que eu escrevi os números, né, aqui zero para a corda solta, e os demais números são as casas que vai, né, que onde está posicionadas essas notas aqui de acordo com a afinação do instrumento. C, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá bom? Lembrando que a referência das notas, né, na pauta aqui no pentagrama é a clave. No nosso caso, a clave de sol. A clave de sol começa a ser desenhada da linha 2, então na linha 2 eu tenho o sol. E assim por diante. Acima do sol eu tenho lá, abaixo do sol eu tenho fá. E assim a gente vai posicionando as notas, tá bom? Vamos lá para o próximo passo. No próximo passo eu tenho a escala de dó maior, tanto ascendente, né, que é do grave para o agudo, quanto descendente, que é do agudo para o grave. Lembrando que o grave sempre embaixo, agudo sempre em cima, tá? Então eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí voltando, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tá? Essas mesmas notas posicionadas na tablatura, na escrita da tablatura, no braço do instrumento. Então, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, para vocês verem a relação da tablatura com a escrita na pauta e no pentagrama, tá bom? O próximo passo aqui é relembrando um pouquinho o que eu passei na outra aula. A maneira que a gente escreve acordes e a maneira que a gente escreve melodia. No caso, assim, por exemplo, o acorde na forma de batida, né? Vou tocar todas as notas do acorde de uma só vez. Então, a gente empilha as notas uma em cima da outra aqui, ó. Tá? Lembrando que essa parte aqui é a parte de cima do instrumento, tá? E fica assim, escrito desse jeito, né? A parte de cima se escreve para baixo por conta que a gente tem acompanhando a pauta, a escrita da pauta, o pentagrama aqui, né? Porque o grave aqui fica sempre na parte de baixo. A diferença é que a gente tem no nosso instrumento a corda sol, que é mais aguda que a dó, né? Mas vai ser acompanhando sempre esse modelo. Vou só repassar aqui o que eu fiz na outra aula. Então, eu tenho o braço do instrumento aqui, ó. Tá? Então, tá vendo? O meu instrumento tá aqui. Essa é a corda sol. E grafei aqui, ó. Corda dó. Corda mi. E corda lá. Aqui. Tá vendo? E a gente vai acompanhando. Aí tem o mesmo acorde de dó maior, né? Esse aqui é o mesmo acorde. Esse mesmo acorde aqui, ó. Porém, agora aqui eu escrevi ele na forma de melodia, né? Então, melodia, a gente não escreve mais as notas empilhadas uma em cima da outra. A gente vai escrever aqui, ó. É tudo separadinho. É as mesmas, é o mesmo acorde, as mesmas notas, né? Porém, tá separado por quê? Isso quer dizer que eu tenho que tocar cada nota do acorde uma de cada vez, né? Então, tem o sol, né? Aqui. Ah, aí vai ver uma diferença. O sol aqui eu coloquei que é corda solta. Coloquei o zero aqui na corda sol. Porém, aqui já ficou na outra linha. Por quê? A gente tem a nota mais aguda. No caso aqui do acorde de dó. A gente toca a corda sol solta também, que faz parte do acorde. E ela tá grafada aqui, né? O acorde de dó não tinha que vir a nota dó primeiro? Não, nesse caso não, porque a gente tá tocando a corda sol. Se eu não tivesse tocando a corda sol, né? Aí seria isso aqui, ó. Aí a nota dó vem primeiro aqui, ó. Aí fica dó, mi, né? E dó. Mas a gente aí perdi aqui a referência da quinta do acorde aqui, tá? Então, sol, que é a corda solta. O dó, né? Aqui pra gente a corda solta também, mi, corda solta. E repete o dó agudo na casa três da corda lá, que tá aqui em cima. Então, a gente tem um dó grave aqui e um dó agudo lá em cima, tá bom? Na pauta, no pentagrama. Grave embaixo, agudo em cima. No instrumento, tirando a corda sol, grave aqui na corda de cima, na corda dó. E o agudo na parte de baixo, na casa três da corda lá. Aqui, gente, é um assunto que eu vou começar nas próximas aulas aí, que é outro item que entra no pentagrama, na escrita de uma partitura, né? Ele entra no pentagrama, na pauta musical aí. Que é a fórmula de compasso. A fórmula de compasso é o quê? São sempre dois números, né, que aparecem depois da clave, tá? No caso, a gente trabalha na clave de sol. Então, esses dois números que aparecem depois da clave, a gente chama-se de fórmula de compasso. Isso é muito importante. Ele vai dizer pra gente, daqui a gente vai pegar o ritmo, o andamento da música, tá? Nós temos aqui o numerador, né, que fica na parte de cima. Todo número que aparece aqui na parte de cima, a gente chama de numerador. Todo número que aparece na parte de baixo, chama de denominador, tá? Isso aqui pode mudar. Pode aparecer dois aqui, pode aparecer três aqui e assim por diante. Aqui embaixo também pode mudar, tá bom? Mas isso a gente vai abordar nas próximas aulas aí, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai abordar o assunto fórmula de compasso. A gente entender como é que funciona isso na música e a gente começar a entender e começar a ler partitura também. Tá bom? Então, pessoal, essa foi mais uma aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Entra, se você tá vendo, né, primeira vez que tá vendo essa oficina, entra no site da Cultura de Undiaí ou no canal da Prefeitura, né, no canal do YouTube da Prefeitura de Undiaí e tem mais aulas disponíveis pra vocês lá, tá bom? Gente, se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!